Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 se você tem 4 anos, você tem 4 anos atrás? 1 que tia isso, com 3 anos atrás e seus filhos não são mais vizinhos, eu tenho. 3 anos atrás. Não, você não vai funcionar? Não vai funcionar ou não, você não vai funcionar? Não, não, você não vai funcionar? Não, não, não. O que é o que é o que é? ae 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 hello um haa ji bholi ae o 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